Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, entre os dias 3 de abril, durante essa semana, nós estamos comemorando os cinco anos da colonização de São José de Anchieta, do Santuário Nacional de Anchieta, no nosso querido estado do Espírito Santo. Anchieta, esse jovem que chega no Brasil, aos 19 anos de idade, liderado pela Companhia de Jesus, os nossos jesuítas, tem um papel importante na história do Espírito Santo e que sai de todo o Brasil. O palácio hoje do nosso governo é uma obra que os jesuítas construíram, uma obra belíssima no nosso estado. Portanto, quero agradecer aqui à Companhia de Jesus, aos jesuítas, pelo trabalho que fazem em todo o território brasileiro. Essa comemoração dos cinco anos da colonização de Anchieta é um marco para a nossa história. E nós estamos trabalhando junto ao IFAM e já está em processo de restauro o Santuário de São José de Anchieta, lá no município de Anchieta, no Espírito Santo, aproximadamente 6 milhões de reais, que vai ser importante para manter a fé, a tradição e a cultura e os valores dos jesuítas, do Estado e do Espírito Santo. Muito obrigado.